De venda online, tá acontecendo muito e a polícia tá fazendo um alerta, principalmente pra quem costuma utilizar aqueles aplicativos de compra e venda de produtos. Gente, é preciso ter muito cuidado com os dados que você informa lá, tomar algumas precauções pra evitar depois a dor de cabeça. Presta atenção nessa reportagem. Não é só o cliente em busca de anúncio online que pode vir a cair em um golpe. Pode acontecer também com quem anuncia. Foi assim com esse executivo de negócios. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que se identificou como suporte técnico da plataforma, né? E me ligou com a intenção de confirmar alguns dados pra deixar o meu anúncio ativo. E nessa ligação ele confirmou o meu nome, eu disse sim, meu nome tá correto, perguntou o número do telefone e eu disse que o número do telefone estava correto. E disse que ia mandar um código pra mim e nesse código ele ia ativar o meu anúncio na plataforma, mas que eu deveria dizer pra ele o número desse código. Quando eu recebi a mensagem de texto, eu realmente passei o número pra ele, né? Na ansiedade, na expectativa de ter o anúncio publicado logo. E ele confirmou os números e disse, simperiano, seu anúncio vai ser ativado em breve, o senhor aguarde cinco minutos no máximo que seu anúncio vai ser publicado. E desligou em seguida. E algumas pessoas me ligaram em seguida, cinco minutos no máximo, perguntando se eu estava com algum problema, porque eu estava pedindo dinheiro emprestado no grupo ou nos grupos, né? Porque foram várias pessoas de vários grupos e eu disse que não. A saída foi prestar um boletim de ocorrência. E assim que eu entrei na recepção, ela fez, olha, o número de ocorrências é enorme. Você não é a primeira. São várias pessoas, inclusive hoje, que estão aqui pra registrar um boletim de ocorrência com relação a esse tipo de fraude. E esse não é o único golpe que vem sendo registrado aqui na central de polícia, aqui em João Pessoa, envolvendo anúncios online. De acordo com a delegacia de defraudações, outro modelo bastante comum, que vem se tornando cada vez mais recorrente, é o que o criminoso vai até o site, pega uma publicação de anúncio de veículo e republica, faz uma clonagem, como se a postagem fosse dele. Só que coloca com anúncio com valor inferior ao valor normal de mercado. Logo chovem ligações de pessoas interessadas e durante as negociações via telefone, o criminoso pede um adiandamento do valor via depósito. Muitas pessoas caem porque o valor muitas vezes é atrativo. Então, o golpe é feito. Mas o criminoso não fica só nisso, não. Liga também pra quem fez o anúncio de verdade, a primeira publicação. Então, marca um lugar para o encontro entre o comprador e o vendedor. Ambos vítimas, que demoram a entender o que aconteceu e demoram a saber que caíram em um golpe. É nacional, né, golpistas que moram em outros estados têm aplicado o golpe em pessoas daqui da Paraíba. E, por consequente, golpistas daqui da Paraíba também têm aplicado o golpe em pessoas de outros estados. Está havendo esse intercâmbio aí entre os bandidos. às vezes sem nenhum vínculo, mas escolhendo vítimas de outros estados para dificultar a investigação de uma forma geral e a localização dessa pessoa. Como isso vem acontecendo de maneira constante, o responsável pela delegacia de defraudações reforça dicas importantes para a população evitar cair em golpes. Se você está comprando um carro de alguém, faça contato direto com aquela pessoa, não aceite pagamento em uma conta de terceira pessoa, não aceite também receber o documento do veículo posteriormente, né. Muitos desses golpes são aplicados por isso, a pessoa compra o carro e às vezes vai receber documento, quando vai verificar aquele documento é falsificado de alguma outra forma. Para quem já foi vítima agora, o cuidado é maior. A começar por segurança de dados no smartphone. Eu procurei ativar algumas medidas de segurança, que são aquelas verificações de duas etapas, que dificultam a ação de um fraudador, de um golpista. É, todo cuidado é pouco, não está fácil, viu. Enquanto a gente está aqui trabalhando, ralando todo dia, tem muita gente que está por aí com a missão apenas de dar o golpe, roubar o que a gente luta tanto para conseguir. Então, todo cuidado é pouco, infelizmente o mundo está assim hoje. Agora a gente fala que todos nós sabemos.